Então a cama já tá aqui, as camas na verdade são duas, né? Essa daqui já está montada, agora eu vou cortar aqui o L fazendo a barra da cama. As laterais já estão aqui, então eu vou fazer a marcação para cortar um L assim. Vou cortar na serra lá, então eu precisei colocar aqui só para ver o tamanho certinho que eu vou fazer isso. Eu não vou colocar as frentes das gavetas aqui só na montagem, para colocar bem certinho. Mas aqui eu já tenho a noção de como cortar isso aqui. Essa daqui vai ser um pouco menor, porque tem aquela caixinha de transporte do gato ali, né? Que vai ficar ali dentro, guardada. Então essa aqui vai ser um pouco menor, né? E essa aqui vai ser um pouco maior, porque eu quis fazer mais resistente. E agora eu vou marcar aqui e mostro para vocês como é que vai ficar essa marcação aqui. Então aqui eu já risquei a barra, vou ter que cortar aqui e aqui. Só que como eu quero cortar com essa parte sempre voltada para cima na serra, eu vou cortar uma de um lado e a outra do outro lá na serra. Na serra lá de cima, né? Vou entrar essa daqui, eu vou entrar com essa parte aqui na guia, com esse lado na guia. Cortando aqui o 8,5 que está dando aqui. E essa aqui eu vou cortar esse tanto aqui. 23, da frente da gaveta. A folga que eu vou dar aqui, talvez eu dê até um pouco mais de folga para frente da gaveta. Mas o primeiro corte que eu vou dar é eu tirando os 23 fora aqui. Então não me confundem, para que eu não me confunda. E corte certo. Agora eu vou marcar as outras duas que são daquela cama ali. Para que eu comecei a cortar isso aí. Esse corte aqui, eu vou cortar nessa quadrejadeira. No caso aqui eu vou entrar primeiro esse daqui. E depois eu vou virar e cortar esse daqui. Para que os cortes sempre fiquem com o lado que eu faciei aqui. Para cima, para que não se estourar alguma coisa. Porque esse tipo de corte sempre tem o perigo de estourar um pouquinho o corte para baixo. Mesmo que a serra esteja bem afiada. Pode acontecer. Eu não quero que isso aconteça para frente. E aqui mesmo no encontro das serras eu posso dar uma bobeada e passar. Se eu passar por baixo não vai ter problema. Se eu passar pela frente, estraguei a peça. Então é por isso que eu faço assim. Se eu passar pela frente, estraguei a peça. Só um detalhe aqui. Para esse primeiro corte aqui. Que é a medida que eu quero. Eu marquei por dentro da serra oito e meio. Para cortar esse daqui. Eu marco os vinte e três por fora da serra. Porque se eu marcar por dentro vai cortar menos. Vai ficar com menos de oito e meio que eu queria aqui. Então tem esse detalhe também. A medida vai variar conforme o lado que vai cortar da serra. Como a parte que eu preciso então. É essa daqui. Eu marquei com oito e meio. E essa daqui eu já marquei com vinte e três. Por fora da serra. Por fora do dente da serra. Não por dentro da... Entre a serra e a guia paralela. A guia e o dente de fora. Ok? E às vezes tem gente que não sabe isso aí direito. Acaba fazendo a medida errada das peças. Agora eu vou cortar aqui. Na verdade eu vou cortar as outras duas. Depois eu vou cortar aqui. Aqui nessa máquina. Como a serra é top. E eu cortei a parte faceada pra baixo. Que não arrebentou nada também. Mas aquela de cima não é tão boa quanto essa daqui. Então... Por isso que eu preciso comprar outra pra fazer isso. E urgente. E aqui agora eu vou completar esse corte aqui. Com a tico-tico e com o formão. E como eu sei que aqui vão ser as frentes das gavetas. Eu gosto de numerar. Então vai ser a gaveta um. Dois. Lá. Três. E a quatro. Pra que eu coloque na ordem certa. Depois que eu tiver colocado a frente da gaveta. Eu vou limpar isso aqui com querosene. Tá? Mas a marcação fica até o final. Ou se eu tirar agora. Eu coloco uma fita crepe. Eu marco com o lápis por dentro. Eu vou cortar isso aqui agora. Pra poder fazer a fita de borda aqui por dentro. E tirar as frentes das gavetas. Pra poder colar a fita nelas também. Eu vou dar mais uma passadinha na serra. Pra diminuir um pouco aqui. Pra aumentar a folga entre elas. Que senão vai ficar muito pouco. Pouca folga. Vou tirar uns dois milímetros. Mais ou menos ainda. E é isso aí. Daí eu vou cortar a frente da gaveta aqui. Dando as folgas também necessárias. Umas partes já ficam coladas. Tem aqui. Mas as outras eu tenho que colar tudo. Então eu vou cortar isso aí agora. Tirando as frentes das gavetas. Fica assim. Coloquei aqui até pra mostrar pra vocês. Ó. Isso aí. Colocar as folgas certinho. Vai ficar. Assim. Eu vou fazer uma cava aqui embaixo. Com a fresta de 45 graus da tupia estacionária. Pra puxar. Pra abrir a gaveta. Mas isso aqui eu só vou colocar lá na hora. Porque aqui. Não vale a pena. Um trabalho meio que. Desnecessário fazer aqui. Então eu faço só lá. Ainda tenho que montar as gavetas aqui. Então eu não posso perder muito tempo fazendo aqui. Eu quero levar essa cama hoje. Então. É isso aí. Agora eu vou cortar outra ali. E depois eu vou colar essas fitas também. Então aqui por baixo das gavetas. Eu fiz a cava assim. Ela vai ficar assim. Pra puxar aqui. E eu fiz aqui. Na. Do tupia estacionária. Eu usei esse aqui pra. Pra limitar. Pra ela não passar. E até aqui. Como essa madeira que tá aqui. Ela tá bem certinho no centro aqui. Eu usei ela mesmo. Coloquei os taquinhos aqui. Só pra fazer. A das frentes menores. Que a diferença era de nove centímetros. Tá aqui de nove centímetros pra compensar. E aí ficou assim. O legal é. Fitar aqui né. Daí fica top. Aqui já tá finalizado. Já coloquei a gaveta no lugar. A frente dela. Vou colocar ela na hora. Tá tudo aqui. Todas as peças estão prontas. Separadas. Eu vou. Carregar. Levar e montar lá. Aí mais alguma coisa. Eu vou falando lá. Música Música